Pode começar, Rafael. Beleza. Pegando aqui a pauta... Espera aí que resolveu travar aqui. Bom, seguindo a pauta aí, né, gente? Expediente, o colocação das resoluções está de referência. Tem alguma, Alessandra, de referência? Não, nenhuma. Maravilha. Rafael. Oi. É Nelly. Oi, Nelly. Eu queria dois esclarecimentos anteriores aí em relação à pauta. Então, esclarecimento. Claro. Então, coloca, por favor. Então, um é em relação àquele encaminhamento de um documento que nós fizemos à procuradoria, né, do FRJ, via Proem, sobre as portarias, né, O Brasil Conta Comigo. Isso já tem mais ou menos três semanas, eu acho, e a gente ficou de dar uma resposta em relação a isso. Isso é um ponto. O outro ponto é uma dúvida mesmo. Eu não estou vendo aqui na pauta aonde que se insere a questão que nós ficamos de apresentar hoje sobre o plano de ações contínuas. Pode ser que o engano meu, eu não estou vendo aonde que... Pronto, eu sei que o documento foi anexado lá, no drive, mas eu não vejo aqui na pauta onde a gente se insere. Nós ficamos de reapresentar o plano de ações contínuas. Oi, estava sem som. O que que acontece? Eu estou vendo aqui a pauta... Cadê a pauta? É... É, na verdade, ele teria que estar no item 3.2.3. A gente pode inserir a apresentação da proposta do grupo de trabalho. Eu não vejo problema se os conselheiros não tiverem nenhuma objeção. Alguém tem alguma objeção? Pode ser na ordem do dia, Rafael. Porque vai... 3.2.3 é a ordem do dia. Tá, tá bom. Tá bom? 3 é sempre a ordem do dia. Sim, porque eu tenho 3.2, né? E tenho 3.1, né? 3.2.3. Então, é isso que eu estou falando. A gente deixar por último, já aconteceu isso na última reunião. A gente ficou sem tempo para discutir o plano. É só uma observação. Claro, claro, claro. É, você quer botar como 3.2.1, é isso? Inverter? É. Eu não vejo nenhum problema. Se alguém tem alguma objeção... É. Eu acho que a gente ganha mais tempo para discutir. Sem problema. Até porque, assim... Eu também acho um pouco indiferente porque os outros itens... Não teve documento novo, mas... Mas não vejo problema também em colocar, não. Bom, então vamos seguir as colocações. Então, a pauta com a inserção da conselheira Nelly, no item aqui 3.2.1. E aí, depois, só faz alteração para mim também, na ata, Alessandra, colocando essa inserção e alteração. Tá bom? Então, sigo dois informes. Tudo bem. 2.1. Avaliação do quadro da epidemia do Covid no estado do Rio de Janeiro. Alguém quer fazer algum informe relacionado a esse ponto? Se quiser, por favor, se manifesto. Queria só fazer uma observação. É um informe muito rápido. É uma recomendação. Certo. Está bem nesse ponto, né? Isso. Que as pessoas... Que a gente possa ler, buscar... Relatório mais recente da Fiocruz, sugerindo um plano, né? Para o estado do Rio de Janeiro, lockdown, etapas intermitentes de controle da pandemia. E esse relatório bem construído, embasado, né? Recebeu uma crítica horrível do Cremérgio. Uma postura muito conservadora, criticando da pior forma possível esse documento. Então, isso está acontecendo nesse momento. Acho que seria importante a gente poder ver esse documento, porque ajuda a pensar a questão da pandemia no estado do Rio de Janeiro. Acho que é um excelente documento, um relatório da Fiocruz. Eu posso anexar depois. Esse relatório é recente. É bom, né? Está doando. Ontem, ontem de ontem, bem recente. Ok. Próximo ponto. Item 2.2. Atualização das ações de enfrentamento ao Covid no FRJ. Algum conselheiro quer fazer informe sobre as ações? Alguém quer fazer? Não. Eu tenho um informe muito legal. Na verdade, eu descobri hoje, seis horas da manhã, né? Porque o WhatsApp começa a funcionar às cinco da manhã. E aí, tem uma aluna nossa, eu só estou tentando descansar o campus dela, que publicou um antigo junto, em uma pesquisa que ela faz na Fiocruz, de um trabalho sobre biomolécula lactoferrina. Não sei se vocês sabem, conhecem, ou outro falo para ela, algum dos conselheiros, que essa biomolécula é capaz de enviar a infecção do COVID-19, que é um agente antológico da Covid-19, tem os dados preliminares. Tem algum som aberto aí? Agora, oito horas de amanhã. Começou até sete minutos, sim. Alê, está no telefone e falando aqui. E aí, os nossos alunos, a partir dessa pesquisa, e in vitro, né? Inibiu 84% do vírus, do coronavírus. Eles publicaram, vai sair uma parceria junto com a Fiocruz. E a gente, e a presidente da Fiocruz me mandou a pesquisa e destacou lá o IFRJ, eu achei isso bem legal. E a gente vai fazer uma nota hoje. Dá para sair? Eu não sei se já saiu. Ontem ou hoje, porque a gente fechou ontem. Uma nota de apoio à Fiocruz pelos ataques que ela vem recebendo, principalmente depois dos estudos, mostrando alguns pontos sobre a doença. E a gente vai assinar uma carta aos reitores, junto com a presidente da Fiocruz, defendendo a ciência. Então, é um informe interessante das ações que a gente está desenvolvendo. Por ora, também tivemos a reunião da CISP, onde a CISP está elaborando um relatório bem completo sobre as demandas da reitoria e dos campos. Então, eles vão apresentar esse relatório ao COI, e aí, posteriormente, aqui também. E aí, eu acho que soma junto com o planejamento que a gente está fazendo. A gente prorrogou por mais um período a suspensão do calendário. Tivemos... Estamos tendo reunião com os setores do Rio de Janeiro, e a gente tem discutido bastante esses pontos relacionados ao distanciamento, como que a gente tem feito ações em cada universidade, como é que está se comportando isso, qual o planejamento. Então, a gente está fazendo reunião a cada 15 dias também da reunião do Fórum dos Reitores do Rio de Janeiro. E, nessa última, o presidente da Fiocruz também teve nessa reunião. Bom, então, acho que é isso, informes. A produção continua, máscara, todos os campos produzindo, e isso está caminhando bem. Mais algum informe? Eu posso passar para o item 2.3. Rafael, dois brasileiros gostariam de falar. Primeiro, o Leonardo, e depois a Celiana. Maravilha. Ok. Então, Leonardo, por gentileza. Então, Rafael, o que acontece é o seguinte. Na reunião do Fórum dos Reitores do Rio de Janeiro, o pessoal estava perguntando a questão de como reportar que um estudante ou um servidor teve o Covid que era o FGJ para que a gente tivesse isso. E quase ninguém lembrava que... tinha um e-mail para fazer isso. Lá na primeira nota que saiu, foi divulgado um e-mail para entrar em contato e tal. Eu ia só sugerir que seria melhor a gente fazer um formulário do Google Docs e colocar na página inicial do EFRJ para as pessoas fazerem essa notificação em vez de mandar para o e-mail. Porque as pessoas muitas vezes não vão lembrar do e-mail, não vão achar o e-mail lá naquelas primeiras notas. Ou a gente faz uma divulgação constante, tipo assim, uma vez por semana, ou a cada 15 dias, do e-mail para se entrar em contato para fazer essa notificação. Então, cria um formulário e coloca na página do Instituto A, em destaque, em destaque até terminar essa parte de extensão de aula para que as pessoas façam essa notificação. Só isso. Muito boa, boa contribuição. Vou sugerir o pessoal lá para fazer esse formulário. Celiana, né? Isso. Bom dia a todos e todas. É só para fazer a atualização, perguntei a sua live, junto com o reitor do livro Fluminense, e o Campo Duque de Caxias também está produzindo a máscara na impressão 3D. A gente até já doou com a instituição de saúde, uma UPA lá da Penha, e eles não tinham, não têm álcool, não estão recebendo insumos nenhum. E ficaram, assim, muito gratos, porque, inclusive, os médicos estavam se recusando a ir trabalhar por conta de condições. Aí, ontem, quando você citou os campos, o Duque de Caxias não foi citado. E aí, eu gostaria de pedir essa atualização nas anotações, tá bom? Maravilha, Celiana. Na verdade, eu até tinha esquecido que a Tereza, a gente conseguiu colocar ela na bolsa do projeto recente. Sim, sim. E eu acabei esquecendo disso. É verdade, você está corretíssima. Na verdade, acabei citando só a Volta Redondo e a Esquita. Eu vi na hora que você falou, mas aí eu falei, eu vou falar, e depois acabei esquecendo. A live é meio dinâmica. E isso também é um informe, né? A gente fez duas lives, uma com a reitura da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Denise, e outra com o Instituto Federal Fluminense, o professor Jefferson. A gente fez duas lives bem interessantes, falamos de vários assuntos. Eu acho muito importante essa questão das lives como forma de divulgação do nosso trabalho. Sim, sim, porque acaba que os públicos também se conhecem. Eu achei muito legal. E a gente pôde falar em alguns assuntos. Obviamente, não dá para responder todas as perguntas por causa da dinâmica da live. Mas a gente vai fazer perguntas e respostas aí para dúvida de pai, dúvida de estudante. A gente quer que nesse momento ninguém tenha dúvida. Então, a gente vai fazer perguntas frequentes aí. E aí eu acho que a comunicação vai divulgar hoje, eu acho, se não me engano. Isso é importante, a gente responder, né? E aí eu acho que foi um movimento bem legal. Quem assistiu comprovou isso, mas quem não assistiu pode assistir. Está no YouTube. A de ontem foi transmitida ao vivo para as duas, né? Para o YouTube e para o Instagram. Mas estão sendo pelo Instagram, né? Quem não tem Instagram aí, tem que fazer. Bom, próximo... A Paulon gostaria de dar uma palavrinha também. Ah, Paulon, então por favor, informes aí. Olha só. Estou me chamando de Paulon. Bom, é só para dar alguns informes. É, só dois informes, na verdade. A gente fez uma reunião, a Paulon fez uma reunião com o Fórum de Diretores de Ensino essa semana. E já começamos a fazer uma reflexão sobre um protocolo de biossegurança para o Instituto Federal do Rio de Janeiro. Não é um protocolo de retorno, mas envolve ações possíveis no contexto do retorno. Eu quero deixar isso muito claro. É um protocolo de biossegurança, né? Para avaliar a partir das nossas realidades quais seriam as possibilidades que teríamos de manutenção do combate e prevenção da contagem do coronavírus no contexto do ensino. Esse é um ponto. O segundo ponto é a questão do questionário. Nós fizemos um questionário para os nossos alunos. Esse questionário, eu queria que isso ficasse registrado em ata e se puder botar em caps lock, eu agradeço. Não diz respeito a nenhum diagnóstico para uso de AD no contexto da suspensão dos calendários acadêmicos. Trocando em miúdos, nós não vamos utilizar educação à distância no contexto da pandemia. Isso foi uma posição definida desde o primeiro documento do COE, desde a nota técnica da PROEM, dos diretores de ensino. Então, o que nós estamos avaliando é exatamente para corroborar as nossas decisões, o que nós estamos levantando é efetivamente a inviabilidade desses alunos, da grande maioria desses alunos, de conseguirem um acesso de qualidade. E, nesse sentido, a gente reitera a manutenção da suspensão do calendário acadêmico. Lembrando sempre que as atividades que forem fornecidas na condição remota, quem tem condições, o professor que for enviar, desculpa, exercícios, orientações de forma remota, elas vigoram como atividades extracurriculares e de acolhimento dos alunos. Eu já tenho alguns dados dos respondentes, até o momento são 2.910 respondentes. Eu acho que seria interessante que na próxima reunião do Consulpe, quando a gente fecha o questionário, a gente possa apresentar esses resultados. Mas, por enquanto, nós temos 2.910 respondentes. Nem todos conseguem responder de forma completa. 31% dos nossos respondentes não conseguem completar o questionário. O que eu entendo, a meu ver, a associação, a incapacidade ou o limite que existe na conexão de internet ou no uso da tecnologia. Quero deixar outra observação que eu acho importante também. A maioria dos nossos alunos faz acesso via celular. E aí vamos considerar que a fazer qualquer tipo de atividade, que envolva uma tela tão pequena, não significaria jamais o desenvolvimento de um ensino de qualidade nessas condições. Então, assim, eu quero reiterar isso porque foi colocada essa questão na última reunião do sindicato. A gente recebeu essa informação. E eu quero reiterar aqui, em nome do Fórum de Diretores de Ensino, em nome da Proem, que esse questionário é um questionário de acolhimento. Vai ser o primeiro de muitos que nós vamos fazer no contexto do acolhimento aos nossos alunos e de respeito exclusivamente a avaliar os limites da utilização da tecnologia para os nossos alunos em sua maioria e situação de vulnerabilidade socioeconômica. Obrigada. Ok, maravilha. Gente, eu esqueci também de informar, acho que a Alessandra até colocou, a gente teve uma reunião também com o sindicato na sexta-feira passada, onde a gente elecou alguns pontos e a gente pediu também para eles elencarem algumas demandas que eles entendem nesse período de pandemia e para retorno o que eles identificam de demanda dos trabalhadores do Instituto. E aí eles vão mandar para a gente também e a gente vai sistematizar isso que pode ser uma ferramenta importante de todos esses dados para as comissões, comitês que a gente está montando. Bom, tem mais alguém inscrito? Não. Então, próximo ponto, item 2.4. Não, é item 2.3. O item 2.3, gente, eu acho que erradamente entrou, porque, na verdade, a gente já fez informe das reuniões, a gente fez reuniões com as pró-reitorias, mas eu acho que esse item aqui acabou ficando, porque, na verdade, ele não... A gente já deu os informes sobre as reuniões, então não faz sentido ele estar aqui. Item 2.4 era uma solicitação da última reunião do representante do sindicato, que era o Afonso, o professor Afonso que estava na reunião e ele tinha pedido informações, tinha colocado de colocar algumas informações sobre a Portaria 17. Eu não sei se tem gente, alguém representando o sindicato hoje. O Afonso, ele está presente. O Afonso? Ah, o Afonso está presente. Então, Afonso, se você quiser colocar aí algumas informações sobre a Portaria 17, fique à vontade. Bom, bom dia a todos. e ontem nós tivemos uma... Ontem não, terça. Terça nós tivemos uma assembleia virtual do sindicato onde esse assunto foi levantado. A Portaria 17, conjugada com o tema da carga horária docente, que é um tema da pauta da reunião de hoje. Então, já era uma preocupação nossa da direção e isso foi externado pelo conjunto dos servidores na terça-feira, que é uma maneira de, ao se relaborar, ao se fazer a revisão da carga horária docente, que nós servidores, e também o Consup, referende todo tipo de ação que possa diminuir o prejuízo da Portaria 17. Fazer de tal modo que aquela portaria que é flagrantemente contrária ao espírito da lei de fundação do nosso Instituto, que ela não... Quer dizer, que nessa revisão a gente possa corrigir algumas ações que ficaram bastante engessadas naquela primeira versão da regulamentação da carga horária. Então, para resumir, a Assembleia de terça-feira ela referenda toda e qualquer ação que vise a uma melhor ocupação do nosso tempo de trabalho com pesquisa, extensão e ensino. Resumidamente, seria isso. Bom, perfeito, Afonso. A gente vai ao encontro também do mesmo posicionamento, porque a gente entende o quanto... em termos de... de tentar definir, apesar dela ter algumas necessidades de melhoria, como grande parte dos documentos, ela tem uma necessidade de melhoria, mas nunca pode ter a essência da pesquisa, do ensino e da extensão. Eu acho que é um pouco isso. A gente não é simplesmente um professor que utiliza apenas o momento em sala de aula, até porque o momento em sala de aula é muito mais amplo, né? Então, eu acho extremamente esse posicionamento e como a gente falou também na reunião, a gente está no mesmo sentimento também e até o próprio CONIF foi pego de surpresa em relação à portaria 17, né? No sentido de ter uma discussão e nunca foi falado para a gente que essa discussão é... os itens dessa discussão, né? Então, foi até um último questionamento que a gente fez, inclusive circulou nas redes o ofício encaminhado pelo CONIF questionando a secretaria em relação a possíveis mudanças na portaria 17, né? E algumas mudanças que a gente não tem clareza se elas são... se elas estão oficializadas, né? É, o nosso entendimento, Rafael, só para esclarecer, é que é uma posição muito firme, né? Tanto da gestão quanto do apoio dos servidores em relação à portaria 17, ela serve, sim, como uma espécie de escudo diante de quaisquer avanços posteriores desse governo. Como essa nova, vamos chamar de nova portaria 17, não foi oficializada, se a gente consegue se precaver diante da antiga, que já era uma desgraça, né? Então, acho que aí a gente tem um instrumento burocrático, administrativo e político muito forte, muito forte de defesa do nosso instituto, né? Sem, sem aquela hierarquia que aquela portaria 17 colocava, hierarquizando sala de aula e depois pesquisa e ensino, né? A gente precisa desmontar essa armadilha aí. Então, o sindicato e a assembleia, mais do que o sindicato, a assembleia referenda qualquer tipo de ação nesse sentido, de não haver a hierarquia entre sala de aula, pesquisa e extensão. Encerro aqui. Obrigado, Rafael. Ok, Afonso. Obrigado aí pelas contribuições e sempre que necessário, pode mandar esses itens importantes para a gente colocar aqui em discussão. só aumenta as possibilidades aqui da nossa discussão. Bom, o próximo item foi um pedido da conselheira Cher, que é o item 2.5, seria posicionamento da reitoria em relação ao exame nacional de ensino médio. Não sei se a Cher está na reunião. Rafael, ela não entrou até agora. Tá. Na verdade, a reitoria, tem algum conselheiro judicente que queira, aluno que queira fazer alguma fala em relação ao Enem ou não? Julia, que tem feito um trabalho bem interessante no campus. Quer falar um pouquinho para a gente, Ju? A gente tem tentado fazer entender e dar voz aos alunos que a gente entende que não tem tido condição de estar estudando em casa para o Enem ou que mesmo com as condições não esteja passando por um momento bom em casa porque a gente sabe que com essa pandemia a gente teve muita alteração das rotinas e as famílias foram muito prejudicadas com tudo isso e a gente entende que a gente deveria se posicionar quanto a isso já que a gente não tem tido uma resposta do ministro. Uma resposta positiva no caso. Ok, Júlia. Muito bom. Na verdade, eu acho que todo mundo recebeu. A gente fez um posicionamento até não de forma isolada. A gente quis exatamente fazer um posicionamento muito mais amplo e a gente conseguiu um posicionamento de todos os reitores e reitoras das instituições de ensino do estado do Rio de Janeiro. Então, assinaram os reitores das universidades. Eu acho que todo mundo teve acesso. Quem não teve acesso a gente pode disponibilizar para vocês que não tiveram acesso. Mas a gente fez um posicionamento claro sobre o que a gente entende em relação a essa falta de oportunidade que eu acho que a Júlia eu coloco aqui muito bem essa falta de oportunidade de igualdade de oportunidade e que a gente entende a necessidade de fazer essa discussão de colocar isso como uma possibilidade real. O documento ele foi encaminhado também ao 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 Ministério aqui está o documento eu vou colocar aqui para vocês verem são todas essas instituições que assinaram as estaduais as federais os institutos o colégio Pedro II e o Cefete então a gente faz esse posicionamento Júlia bem claro aqui o Enem deve ser adiado e a gente faz as ponderações então quem não teve acesso a esse documento ele está disponível no nosso site no site das universidades e foi encaminhado também ao Ministério da Educação como posicionamento real até porque assim se vocês analisarem o próprio quem é o estudante o candidato que faz o Enem é o estudante que vai entrar nas universidades públicas em sua grande maioria então se a gente vai ter um calendário atrasado não faz sentido essa 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 fobia para fazer uma prova tão como se nada estivesse acontecendo na verdade a grande ideia é criar um espírito de normalidade que nós não estamos vivendo gente um espírito de normalidade então a gente fez esse posicionamento a gente fez essa discussão isso é fruto do nosso da nossa articulação aqui no estado do Rio de Janeiro e aí vocês podem ver as assinaturas professor Antônio Cláudio Denise Jefferson Marcelo Maria Cristina Oscar eu o Raul Ricardo o Ricardo Lodi o Iberbara e o Cardoso e a gente faz esse posicionamento obviamente todo posicionamento ele tem ele tem seus sua saída de cima do muro então obviamente a gente também foi vítima de alguns ataques aí obviamente faz parte do processo a gente não está aqui para também receber só elogios a gente está para receber os ataques e até o professor Oscar foi vítima aí de uns vídeos também do Colégio Persegundo então a gente se solidariza também com todos esses reitores que tem posicionamento e que a defesa principal aqui é daqueles estudantes que ou estudam nas nossas instituições ou aqueles que vão estudar porque os nossos alunos do ensino técnico eles vão fazer o Enem e os nossos aprovados do Enem vão fazer um curso superior nas nossas instituições então acho que é uma defesa clara e coaduna muito com tudo que a gente está discutindo aqui na Pró-Reitoria de Ensino né Alessandra eu acho que você pode falar um pouquinho também sobre isso Exatamente assim a gente vem defendendo esse movimento aliás quero destacar aqui um vídeo lindíssimo que os alunos do Campo São Gonçalo fizeram no movimento de Enem acho que é importante a gente perceber o envolvimento deles agora esse é um movimento nacional a rede a rede federal vem fazendo esse movimento o Fórum de Pró-Reitores de Ensino no Brasil vai lançar um documento também solicitando o adiamento do Enem acho que com base inclusive nos nossos nas análises que a gente vem recebendo das informações que o próprio questionário que a gente lançou permite que a gente consiga ver isso pelo menos 27% dos nossos alunos sofre a falta de convívio e o afastamento da escola mais de quase 40% não estão conseguindo estudar ou se estudam de forma semanal exatamente porque a grande maioria está sofrendo os efeitos do isolamento dentro de casa seja acumulando as atividades do lar que já são cuidando de irmãos menores vários são os relatos que são colocados aqui no questionário que mostram exatamente aquilo que o Brasil inteiro está entendendo que é a inviabilidade de manutenção do calendário do Enem a gente reforça isso vem acompanhando todas as ações nacionais é signatário de uma série de documentos inclusive enquanto Instituto Federal e enquanto pró-reitoria de ensino e nesse sentido a gente se coloca à disposição inclusive para a realização ou assinatura de documentos outros que vierem se for o caso inclusive do próprio Consup obrigado Rafael o Jones gostaria de falar ok por favor Jones bom dia a todos nesse item do Enem atualmente eu estou com o migresso mas sempre fui participante do movimento do Antio dentro do Instituto tem duas atualizações que a gente está acompanhando pelos jornais a gente está falando quais 7 milhões de estudantes sem acesso à internet e ontem exatamente no STJ a União Nacional dos Estudantes e União Brasileira dos Estudantes Secundaristas eles entram com uma ação um mandato de segurança tentando aí na justiça ter algum ganho referente a esse adiamento já vi algumas manifestações de alguns deputados até mesmo do Estado se posicionando a respeito sobre disso eu acho que isso é uma coisa unânime eu acho que é um entendimento geral que na atual condição fica inviável dar prosseguimento e eu acho importante eu queria até ressaltar a importância também dos estudantes dos movimentos estudantis mobilizarem dentro das suas dentro dos seus segmentos cada um mobilizando dentro do seu próprio segmento eu acho que essa luta agora é de todos e com certeza a gente pode ter algum ganho futuro aí obrigado muito bom mais algum conselheiro quer falar sobre essa questão de Enem algum docente Eli Roberto Leonardo Tiago Eli ok então ninguém então vou passar para o ponto então está esclarecido o nosso posicionamento com todas as demais instituições e aí Júlia e os demais estudantes que estão aqui presentes eu acho que em grande parte é só a Júlia né eu queria que você pudesse repassar todos os demais estudantes até o posicionamento da reitoria né que eu acho que é importante eles terem essa clareza ok é para o próximo ponto é aí passando para a ordem do dia né a gente tem o item 3.1 relacionados à continuidade das demandas lembrando sempre para quem esquece aí no percurso a gente sempre inverte a ordem traz numa reunião a pandemia primeiro na outra reunião a continuidade das demandas e assim a gente vai fazendo intercalado essa ordem para a gente sempre deixar de discutir os dois então no item 3.1.1 é a atualização do regulamento da carga horária docente devido às contribuições feitas pela comunidade então comissão Bruno Elisa e Fernando Brame por favor com vocês bom dia pessoal então eu Bruno e Brame a gente tem feito algumas reuniões tem se debruçado em cima dos resultados que vieram da comissão anterior na verdade da outra composição do consulta em cima dos resultados da pesquisa à comunidade aquele questionário foi aberto à comunidade e o que a gente pode observar é que a maioria dos apontamentos ele vem eles vêm exatamente da do problema que a portaria traz no momento que ela preconiza esse espelhamento das 10 horas de atividades de ensino colocando ali dentro uma série de atividades como preparo de aula além do preparo de aula então as reuniões pedagógicas orientações de TCC enfim ele pega várias atividades docentes e coloca várias atividades de ensino e coloca dentro desse grande bolo ali do espelhamento e aí isso traz isso é um dos pontos que traz um problema muito grande então por isso aí o Brame e o Bruno se quiserem também complementar alguma coisa por favor que tenha vontade e aí por conta disso a gente tem uma primeira pergunta antes de continuar porque a resolução da maioria dos problemas da portaria ele depende de uma decisão do consulpe se a gente vai conseguir se o consulpe vai aceitar pequenos ajustes que desvinculem essas atividades de ensino do espelhamento em tempo de sala de aula então seria uma pequena desobediência aí a essa portaria 17 e aí a primeira pergunta que a gente faz ao consulpe é essa se a gente topa se a gente banca fazer esse pequeno esse pequeno essa pequena desobediência ou não né entendi Elisa mas vocês formalizaram esse pedido à secretaria do conselho porque eu acho importante todo mundo ter clareza que essa questão ela já está no ministério público né por denúncia até realizada o ministério público hoje tem inclusive a comissão ele já no último parecer falou dessa comissão o nome dos conselheiros então entenderem que essa tomada de decisão ela já tem o andamento de um processo lá no ministério público né que eles chamam de inquérito civil né o preliminar falando sobre a questão do atendimento à portaria 17 do conselho superior né do IFRJ então acho importante eu como presidente destacar isso né a gente trouxe esse o João apresentou numa última reunião esse andamento desse processo no ministério público então assim a tomada de decisão ela tem que ser baseada com uma análise então eu pediria que você Brami e Bruno escrevessem isso a forma como vai ser feita pra gente referendar pra ninguém ter dúvida aqui porque se a gente aprova sem saber claramente o que que tá se querendo fazer né não dá basta só falar se não foi enviado com antecedência então vocês por favor façam isso por escrito encaminhem ao conselho eu vou mandar pra todo mundo vou mandar o processo pra todo mundo vai ter clareza do que tá provando porque depois a gente pode ser todos responsabilizados e não é só eu não não tô falando só porque as vezes as pessoas acham que a gente tá falando só porque ah você pega o reitor não tô falando não o conselho superior todo o processo do ministério público ele fala claramente que o conselho superior tá fazendo essa discussão então assim todos nós poderemos ser responsabilizados se a gente declaradamente aqui sem entender o que tá provando porque assim da forma como você falou eu sou favorável até eu sou favorável pra fazer o que você tá falando concordo com você acho que dá pra fazer mudanças mas a gente tem que entender o que tá no processo o que claramente quer ser feito pra nenhum conselheiro achar que tá provando uma coisa e tá provando outra bom é uma sugestão né que me cabe como presidente do conselho alertar os conselheiros sobre isso então se possível seria bom vocês assinarem isso explicar quais são os itens a gente manda pra todos os conselheiros com antecedência né junto com a questão do ministério público todo mundo analisa e a gente faz uma tomada de discussão porque eu acho que se a gente fizer um pouco afobado aqui a gente não vai ter esclarecimento completo é uma sugestão tem alguém então posso fazer um som? não fala pode falar dá pra ver isso dá pra ver né a gente a gente vai vai fazer o que você está solicitando só pra esclarecer que a decisão que o consultor vai tomar não é uma decisão que altera o documento de cargo de docente e acabou não é isso esse é o primeiro passo só pra ficar claro pra gente poder alterar o documento que regula cargo de docente a gente precisa que esse é um flexibilizado aí a gente vai esclarecer no documento que você está solicitando o que que precisa ser flexibilizado se o consultor autorizar aí sim a gente vai apresentar a sistematização das questionamentos das sugestões que foram feitas na consulta aberta à comunidade se o consultor não aprovar a gente dificilmente vai fazer alguma alteração e aí simplesmente o problema vai persistir e aí vai continuar engessado e o problema do engessamento vai tentar esclarecer inicialmente por que que está sendo feito isso é porque grande parte do trabalho docente existe e não aparece quer dizer na verdade ele até aparece na planilha mas ele não é contabilizado as pessoas lançam num grande bloco e não é contabilizado porque acontece o que a Elisa falou acontece um espelhamento de todas as atividades na na sala de aula então se supondo o docente o docente tal tem X cargo horário em sala de aula ele vai ter a mesma quantidade um outro X para fazer preparação de aula atendimento ao aluno orientação reunião pedagógica uma série de atividades que contaminam muito mais do que simplesmente a mesma quantidade em sala de aula o que normalmente se faz isso há muito tempo em vários lugares principalmente no Instituto Federal o que se dá em sala de aula você tem a mesma carga horária para a preparação de aula e todas as outras atividades são separadas todas as atividades entraram em um pacote elas simplesmente desaparecem então atendimento ao aluno reunião pedagógica e orientação por exemplo simplesmente não acontecem ou não deveriam acontecer porque não seriam contabilizadas isso no final das contas em termos práticos o que significa a gente estaria simplesmente não considerando orientação por exemplo então é um incentivo a que não haja orientação então as pessoas vão parar de orientar é mais ou menos isso que está implícito nesse item ainda tem mais em relação a pesquisa de extensão como apontam a atenção se as pessoas não tiverem isso contabilizado simplesmente a tendência é não fazer grande parte do que está subentendido nessa portaria é justamente transformar os institutos um grande escolão onde as pessoas só dão aula só assim que tem aula esclarecido então posso só complementar uma questão a gente tem essa clareza de que somos todos responsáveis enquanto conselho superior pela aprovação do documento isso é indubitável porém se eu não me engano a gente já tinha enviado para o conselho eu acho daí Bram e Bruno me corrijam que não fui eu que enviei acho que foi um dos dois um documento em Word com todas essas sugestões e sistematizações então assim na verdade a gente já já está com essas sugestões praticamente prontas de mudança da da planilha e aí só para exemplificar nesse tópico de entre aspas desobediência portaria o que a gente sugere é que essas atividades de espelhamento se resumam ao planejamento de aulas e ao tempo ao preparo de aulas na verdade e o tempo de atendimento ao aluno e aí todas as questões de orientação de TCC orientação de dissertações supervisão de estágios de reuniões fiquem fora né dessas horas de espelhamento tá e aí eu tinha entendido que a gente já tinha enviado esse essas recomendações digamos assim né é eu perdão a gente encaminhou o documento que a gente encaminhou só não estava fechado é os últimos ajustes que a gente ainda estava analisando da sistematização das contribuições que tinham sido feitas pelos docentes de modo geral já lá em 2018 que tinha começado a ser sistematizado pelo mal quadrado e a gente deu o prosseguimento mas essa parte inicial está no documento que a gente encaminhou solicitando a gente dividiu em três pontos o primeiro ponto era exatamente esse que era para poder acertar se a gente vai seguir rigorosamente a portaria 17 ou a gente vai fazer algumas adaptações para ficar mais ameno mas mais ou menos como a Elisa falou se isso for aprovado pelo consulto aí sim a gente passa para a segunda parte que também já estava nesse documento está falando como é que seria distribuído o tempo em sala de aula o que é mínimo o que é máximo e aí depois a terceira questão que são os pontos daquela planilha provavelmente dita esses pontos a gente não tinha fechado ainda mas não adianta a gente chegar nele e a gente já fechou mas não adianta a gente chegar nele porque hoje não vai conseguir chegar nem hoje nem depois se a gente não decidir primeiro o primeiro ponto que está no documento que a gente enviou o Consup aprova autoriza e a gente proponha um novo regulamento de cargo horário adolescente que não não siga literalmente a portaria 17 ou seja que em alguns pontos são pontos específicos não é uma coisa gigantesca a gente esses que ele comentou ainda pouco a gente possa fazer não seguindo exatamente esses pontos e os outros a gente segue se for autorizado beleza exatamente esse ponto em relação a isso tem o documento que o jurídico foi melhor e aí eu acho que o quanto desculpa desculpa Bruno quanto a gente vai desobedecer vai sendo discutido aqui no Consup entendeu Rafael eu acho que aprovação ficou uma palavra ruim eu acho que autorização do Consup essa concordância do Consup da gente desobedecer entre aspas a portaria 17 em pequenos pontos e aí o quanto a gente vai desobedecer obviamente vai ser discutido aqui dentro não é uma aprovação às cedas pelo amor de Deus bom dia a todos e todas complementando a fala dos colegas a gente enviou esse documento para o Conselho Superior para seguir um fluxo qual o fluxo no macro a gente tem que tomar essa decisão a gente vai ter esse leve descumprimento a portaria 17 sim ou não que é como a Elisa bem pontuou uma autorização do Conselho porque todo o trabalho desenvolvido é com base do não cumprimento a totalidade que é expressa na portaria 17 por que? para ficar bem claro se a gente for seguir a 17 a gente não consegue fazer praticamente nada dos que são aqueles pedidos da sistematização feita pela comissão anterior do Conselho Superior e também pelos documentos gerados pela esqueci o nome agora mas o Fórum de Diretores de Ensino também a gente também avaliou o documento deles as suas contribuições analisando todos aqueles pontos em que a comunidade questionava de diversas formas a pouca valorização da extensão da pesquisa as cargas horárias em alguns pontos aquele engessamento como bem falou o Bram e a Elisa também corrobora essa fala sobre o desmembramento no espelhamento por que aquele espelhamento ali ele é malicioso malicioso do ponto de vista que ele engloba várias tarefas ali dentro que não vão ser computadas o profissional vai fazer o docente vai realizar mas isso não vai entrar na carga horária dele então com base nisso a gente fez esse fluxo primeiro uma autorização para seguir o trabalho ok seguindo o trabalho o Conselho Superior autorizou aí a gente consegue fazer as modificações as modificações tem esse documento do Word que está com um resumo de todas elas que a gente vai trazer para a discussão no Conselho Superior que aí a gente vai lá olha nessa parte do documento aqui de cargo horário docente a gente vai realmente manter isso daqui que os conselheiros estão apontando e todos os nossos apontamentos são com base na maioria dos relatos né de problemas dentro do preenchimento da planilha de como isso estava vinculado de qual é o tempo específico para algumas ações ou ações que estão com a com o período realizado dela né complicado vamos supor quando a gente está falando ali de visita técnica uma hora para visita técnica todo mundo que faz sabe que é extremamente inviável para realizar às vezes uma hora a pessoa não chegou nem no destino então são vários pontos desses que já foram mapeados de acordo com todos os apontamentos da comunidade e que a gente vai conseguir trabalhar se a gente tiver primeiramente essa autorização do conselho superior para como a Elisa bem pontuou o leve descumprimento à portaria 17 é alô oi posso encaminhar a última versão então olha só vocês estão falando do documento a gente eu pedi até a Alessandra para verificar a gente não tem um documento recebido Alessandra confia para mim comissão deixa eu fazer uma pergunta esse documento que vocês estão falando é um documento que foi apresentado na terceira reunião extraordinária que está no Google Drive que vocês enviaram por e-mail no dia 7 de abril é possível que seja agora tem que tem que ir lá checar porque eu acabei de checar esse documento desculpa é essa gente é só porque a gente não está localizando mesmo entendeu a gente não está localizando se a gente tivesse localizado a gente já poderia ter até destacado ele para a reunião de hoje entendeu porque se é esse documento que vocês enviaram no dia 7 de abril ele está no Google Drive da terceira reunião é até o título dele deixa eu falar aqui para vocês deixa eu ver ou se você deixa eu ver se dá para eu disponibilizar ele aqui é que esse documento na verdade ele já foi atualizado eu acabei de mandar eu acabei de mandar a versão que a gente atualizou e fechou no dia 28 aí 28 de março ou abril não não esse que a gente fez na nossa reunião no dia 28 de abril a gente fechou um só que a gente ia mandar ainda acertando como é que ia ser a pauta então está aí está atualizado a diferença mesmo na terceira questão mas como está distribuído lá a primeira e a segunda é igualzinho o documento anterior e o que a gente tem que resolver inicialmente é a primeira se a gente não resolver o primeiro ponto não anda e o primeiro ponto é o que a gente faz com a interpretação da portaria 17 vai ser literal em todos os aspectos se precisar a gente pode esclarecer isso hoje como a gente pode esclarecer isso na próxima reunião não tem problema nenhum não então a Alessandra vai abrir aqui o documento você mandou novamente o documento sim foi por e-mail para a gente você mandou agora por e-mail Brame isso foi foi tá a gente pode abrir o documento aqui para confirmar as mudanças eu entendo perfeitamente o trabalho que vocês estão fazendo eu acho que é um trabalho bem difícil não é à toa que as próprias outras comissões demoraram a fazer esse trabalho a gente teve duas grandes comissões uma que envolveu até mais membros do que do Conselho Superior mas eu entendo que a gente não pode perder o vínculo histórico aí das nossas reuniões e aí acaba cai sobre o presidente fazer isso histórico eu sei que o Brame e o Bruno estão nesse mandato agora como conselheiro mas Elisa teve aí em outros momentos eu tive também como conselheiro e eu entendo que desde o momento que foi criada essa comissão que até o trabalho inicial foi do Marco Aurélio fazer uma grande sistematização na verdade o que a gente fez a gente criou a comissão aprovou o documento e criou uma comissão para acompanhar esse documento a Alessandra está compartilhando aí com a gente o conteúdo estou tentando aqui você pode já compartilhar direto o documento peraí acho que está abrindo ali Rafa abriu todo mundo está vendo sim é esse exato pode perceber primeira questão a primeira página fala se a primeira questão passa o documento para todo mundo ter clareza se resolver isso a gente passa para a segunda questão que é revisar as propostas de alteração a partir da consulta com unidade o item que a Elisa chamou atenção aí a gente entra nesse segundo que é como distribuir aí o que é carga horária mínima e o que é carga horária máxima e aí depois a terceira questão são os tópicos que terceira questão tá é o tópico que a gente destacou das alterações naquela planilha que a planilha que a gente utiliza para fazer o pitch e o rádio lembrando sempre pessoal desculpa lembrando sempre que o nosso trabalho ele é realmente uma continuação de todo o trabalho que a comissão do conselho superior anterior já tinha feito seguindo toda aquela linha de sistematização que o próprio Marco Aurélio já tinha feito e também não se limitando àquilo mas também pegando as contribuições dos diretores de ensino através do documento feito pela Proem junto ao fórum dos diretores de ensino e também a contribuição de todos e quaisquer servidores que contribuíram com alguns documentos porque teve várias coordenações de curso que também enviaram documentos como da licenciatura em matemática em Lópolis enviaram para mim para o Bram para poder tentar somar ao processo e a gente avaliou tudo checando ponto a ponto e vendo o que era mais recorrente e impactável e a gente conseguiria de uma maneira justa ao nosso vir adequar para trazer aqui para o conselho superior e isso ser debatido mas como a gente já ressaltou a gente tem primeira dessa decisão depois vai vir uma segunda decisão para aí a gente conseguir descer ponto a ponto no documento gente então continuando a minha fala eu acho que agora com o documento melhor esclarecido eu entendo que assim foi o que o Bruno reforçou aqui que eu estava falando né a gente a gente segue uma continuidade uma continuidade histórica inclusive da reunião do Consul e aí essa comissão começou sei lá muito antes até com outras duas comissões tem portarias antigas de pessoas que discutiram esse documento depois veio a portaria 17 etc nessa contextualização é importante entender as aprovações que a gente fez porque o que acontece a gente aprovou um documento esse documento foi para a comunidade recebeu várias críticas ao documento inclusive se vocês olharem a ata da reunião alguns pontos foram questionados e acabaram sendo aprovados pelo plenário do conselho para ficar no documento teve discussões contrárias teve voto contrário de alguns itens isso tudo está registrado eu acho que seria interessante até Bruno me assistir essas reuniões porque exatamente alguns pontos para a gente não fazer um movimento randônico e voltar a essa questão a gente poderia inclusive fazer uma relação de entender o que já foi discutido porque muitos dos itens acabam voltando à discussão e eles foram discutidos pelo plenário então assim eu fico preocupado e aí coloco esse posicionamento aqui porque eu entendo que a partir do documento lançado e que a gente fez a recebemos várias críticas alguns conselheiros trouxeram para a reunião a gente levantou a possibilidade de pegar a tabela adaptar a tabela e obviamente a aprovação que foi dada é uma aprovação seguinte se vai alterar a tabela e ela tem impacto no texto é alterar o texto eu entendo que o que vocês estão fazendo da necessidade de uma autorização do consul ela já foi dada quando o consul autorizou criar a comissão para pegar a tabela e adaptar aquilo que for necessário eu acho que vocês estão criando uma dependência que eu acho que não existe o conselho superior criou uma comissão para rever a tabela e todas as alterações possíveis eu acho que cabe vocês apresentarem isso o ministério público já está questionando a demora de fazer isso isso é importante ter clarinhas eu também acho que tem um tempo muito elevado que a gente fez a comissão acho que foi criada no ano passado em novembro se não me engano ou outubro não sei a gente tem um tempo muito grande então assim eu acho que depois desse tempo todo a gente vir pedir autorização para fazer as mudanças gente eu acho que no meu entender a gente pode reler todas as atas a gente pode fazer uma pesquisa para ver mas eu entendo que a aprovação que foi feita e aí o juiz antigo pode me ajudar foi para rever a portaria então eu acho que cabe a vocês apresentarem um documento uma nova portaria com as suas revisões submete ao conselho mandar com antecedência é muito ruim receber documento em cima da hora essa revisão do dia 28 já estamos em 14 de maio já poderia ter sido enviada antes para o e-mail a última que a gente tinha era de 7 de abril isso é ruim eu não me sinto confortável e me coloco no lugar dos conselheiros que não se sentem à vontade de receber um documento na hora da reunião isso é muito ruim como estratégia da gente fazer uma ampla discussão poder ler o documento com calma entender exatamente o que vocês estão colocando até porque a gente não está nem no presencial às vezes no presencial você ainda consegue tirar umas dúvidas pontuais aqui no virtual a gente está muito distante então às vezes a gente pode ter dúvida de alguns encaminhamentos e é ruim a gente receber um documento na hora da reunião para fazer uma decisão mas só estou ponderando isso por causa do histórico que eu acabo tendo por ter participado do conselho há mais tempo os mais antigos também talvez possam complementar a minha fala mas eu entendo que no momento que ele criou uma comissão para rever ele está dando autorização para vocês fazerem a proposta gente acho que não depende a cada tomada de decisão vocês novamente voltarem para cá acho que vocês têm que fazer um documento façam um documento a gente fez a pesquisa a Secretaria do Consul que ela fez a pesquisa conforme foi aprovada fizemos uma ampla consulta de diretores de ensino do documento várias coordenações o Bruno contou isso muito bem agora é pegar as contribuições ponderar elas trazer aqui para a gente fazer um documento e dizer era isso a contribuição é isso era isso a contribuição é isso era isso a contribuição é essa mas essa fere teoricamente esse documento e aí a gente vai aprovando entendeu porque se cada momento vocês virem aqui é como se fosse um fluxo de aprovação eu entendo que vocês estão com autonomia a gente pode até verificar isso na ata mas eu entendo que vocês com autonomia para fazer uma nova proposta de revisão e que essa e essa proposta de revisão ela tem todos os desobramentos relacionados eu não sei o que os conselheiros que participaram de todo o processo se quiserem colocar mas eu não me sinto como presidente eu não me sinto à vontade de receber um documento agora e dar uma aprovação que eu entendo que já foi aprovada mas eu acho que cabe a todos os conselheiros ponderarem o que entendem e a gente fazer um encomendamento mas a gente pode ver nas atas anteriores entendeu posso fazer um comentário claro a gente está em discussão o documento você recebe agora a gente já tinha encaminhado antes você está encaminhando de 28 vocês não mudaram do 7 de abril com 28 não mudou é o mesmo documento se for o mesmo documento o final foi incluído a parte que a gente não tinha feito então não é o mesmo documento a gente está recebendo hoje em termos literal é isso tá tá joia podemos ver dessa maneira estamos recebendo hoje tá então vamos para o segundo aspecto se esse item não tiver esclarecido por todos vai ser trabalho jogado fora mas tudo bem a gente também pode fazer o trabalho depois dele ser todo jogado fora a gente pode apresentar eu só entendo assim se a gente apresentar um negócio todo fechado é vai ficar muito mais difícil de ter de fato um debate sobre partes importantes a gente pode já ir fazendo as coisas a partir dessas partes importantes destacadas no debate é por isso que a gente está encaminhando com essas questões em destaque porque se não assim eu estou imaginando pelo outro lado receber uma proposta já toda fechada a impressão que se tem é que ou é zero ou é um ou aprova o pacotão ou não aprova e não aprovar o pacotão significa vamos ficar com o documento que a gente tem hoje que sério não serve aí eu vou voltar aos fatos não estou entrando nem no mérito mas eu vou entrar aos fatos a gente aprovou esse documento e aí os mais antigos por favor se exponham até para o Brano ter essa clareza a gente foi ponto a ponto a gente não aprovou o documento pacotão porque a gente entende que aqueles documentos que são muito sensíveis a toda a comunidade a gente foi item a item e aí a comissão fez um trabalho muito legal a comissão anterior que colocou assim ela pegou o artigo aqui colocou o outro artigo e colocou até uma justificativa então assim eu acho que a gente precisa disso a gente não quer pacotão a gente quer que vocês possam trazer para a gente um documento revista e falar olha só levamos em consideração essa contribuição dessa forma e temos essa redação você entendeu assim não é pacotão que a gente está falando e eu entendo que assim vocês têm autonomia para fazer isso gente porque se a gente criou uma comissão é para ter essa autonomia de fazer a proposta depois a gente pode ir para a discussão eu confesso para vocês que me incomoda um pouco a demora que isso está você entendeu até porque se não tivesse uma cobrança mas existe uma cobrança daqui a pouco vira um inquérito civil daqui a pouco vira um processo vai entrar todo mundo aqui como responsável eu acho que isso é uma responsabilidade muito grande perfeito só que hoje foi a primeira oportunidade que a gente teve de de fato falar sobre esse assunto isso acho que é um ponto que a gente não pode esquecer em relação para você colocou acho pertinente só que a gente tem que ter acesso ao documento que você falou que foi apresentado parte por parte no consulta anterior então se foi apresentado ponto a ponto existe esse documento e o que que foi apresentado e o que que já tinha sido aprovado tem um doc ou um pdf dele porque se ele foi apresentado tem que ter um pdf ou um doc dele dá para a gente receber o google drive fica tudo registrado vocês podem olhar no google drive a gente pode ver se não a gente pede ao antigo presidente da comissão ele disponibilizou todos os documentos essa pesquisa que você tem foi um trabalho árduo do Marco Aurélio por exemplo que fez um excel mas como você falou a gente não recebeu a gente recebeu uma planilha você pode pegar a ata a gente pode mandar pega a ata da reunião né a gente pode sistematizar as atas estão todas aí disponíveis Rafael você solicitou que a gente apresentasse como estava o que a gente sugere e quais são as diferenças se isso já foi feito já existe esse documento não existe primeiro documento agora na verdade a gente aprovou um documento e está achando que ele não contempla posso falar então Brami esse documento que o Rafael está falando é a discussão que aconteceu para a gente chegar no documento atual eu acho que a gente tem que partir do documento atual que é o que a gente está fazendo na verdade o documento atual as críticas da comunidade e modificar esse documento e a gente já fez isso a gente só precisa realmente faltam alguns pequenos ajustes ajustes no somatório da carga horária mas o que a gente queria mesmo Rafael a gente entende que tem essa aprovação para modificação mas essa pergunta que a gente traz para o conselho é porque aí como como membro que já estava na gestão anterior eu lembro que durante as discussões você deve lembrar disso também foi muito levantado que a gente não poderia inferir a portaria 17 e por isso todas aquelas atividades de ensino entraram dentro ali das horas do espelhamento e depois que isso foi para a comunidade né e foi para o entrar em prática as críticas mostraram que esse é um dos pontos cruciais né um dos pontos mais problemáticos da do nosso documento né e aí a gente chegou a procurar regulamentos de outras instituições né a gente viu que por exemplo o Instituto Federal do Ceará ele não segue literalmente a portaria 17 nesse ponto do espelhamento ele retirou então assim é por isso a gente a nossa pergunta não é de autorização para trazer a proposta né é de concordância é para ver se o conselho vai concordar em não obedecer totalmente a portaria 17 diferente do da gestão anterior que não quis bancar essa essa entre aspas desobediência entendeu é isso porque assim essa sistematização de certo modo a gente já fez né e a gente pode trazer aqui sim não eu entendo Elisa mas assim cabe meu papel aqui deixar todo mundo muito esclarecido sobre as tomadas de decisões e eu entendo o seguinte que a tomada de decisão nesse sentido é muito ruim eu por exemplo não me sinto à vontade eu me absteria gente eu tenho um caminhão que eu acho que o contempo Rafael e Elisa tá deixa eu só terminar que aí eu entendo que o meu o meu até me perdi aqui na na ideia eu entendo o seguinte eu não me sinto confortável em dizer para a comissão comissão pode não seguir a portaria 17 ou pode seguir a portaria 17 sabe por quê? porque eu prefiro que a comissão seja o transparente possível para me mostrar o seguinte aí mostrar em uma reunião aqui gente olha só se a gente seguir a portaria isso acontece e a problemática é essa se a gente não seguir a portaria há uma possibilidade e a gente tem um avanço em relação a isso eu acho que ao invés de vocês quererem só me apresentar uma proposta de não obedecer a portaria e coloquei isso e aí eu vou continuar não tendo a discussão que o Bram me fala ou isso ou não aquilo vai continuar acontecendo então eu acho que vocês três ganham muito e esclarecem todos nós se vocês falarem assim para a gente gente olha só a gente trabalhou com dois cenários e trouxe aqui para todo mundo ter clareza do que está provando e entender se a gente segue isso acontece e tem problema se a gente segue isso isso aqui é muito melhor e a gente não está ferindo aí eu me sinto à vontade de falar de votar é só a favor porque você está me mostrando uma transparência que o melhor caminho é não seguir a portaria entendeu então assim eu me sinto muito desconfortável gente aí fala por mim não sei como é que os concorrentes estão sentindo mas eu votar para não seguir sem ver o outro e o impedimento que isso tem na comunidade aí eu acho que é falta de transparência do processo entendeu porque vocês têm que me apresentar talvez o que vocês estão visualizando mostra para a gente em uma reunião do documento e fala ó gente esse caminho tem esse desdobramento e esse caminho tem esse a gente como comissão entende que o melhor caminho é esse aí a gente vota aí eu vou ser um dos primeiros a votar independente de qualquer coisa ser contra a portaria entendeu eu acho que a transparência ela é melhor os caminhos as possibilidades no momento de um documento tão porque senão daqui a pouco a gente vai aprovar o documento vai acontecer a mesma coisa que aconteceu do anterior o anterior a gente se sentiu aliviado em aprovar falou cara acabou depois uma enxurrada de críticas ao documento né você viveu isso comigo Elisa a gente discutiu a gente na reunião seguinte a gente veio falar das críticas que a gente recebeu o documento então se a gente não tem clareza dos caminhos se vocês quiserem só mostrar para a gente um caminho a gente vai achar que é o melhor e não vai ver que o outro e vai ter argumento para defender na comunidade porque a gente aprovou e não tem entendeu é uma colocação deixa a Celiana falar que estava escrita e depois volta antes da Celiana deixa a Nelly tá deixa a Nelly não eu passo eu passo para a Celiana tá bom tá ótimo Celiana não então o encaminhamento que eu ia dar eu me senti muito contemplada com a fala do Rafael é exatamente isso né do grupo de trabalho colocar quais são as implicações da gente estar comprando a portaria para poder a gente ter uma clareza nessa questão da análise da votação e assim só um esclarecimento eu não sei se a portaria permite isso mas assim pensar quando for propor o tempo de colocar assim o conselheiro Bruno ele colocou assim a visita técnica uma hora né então assim se poder colocar de uma hora até sei lá o máximo entendeu por quê porque assim quando a gente preenche o documento a gente preenche semestral então quando eu coloco uma hora de trabalho por semana né é o documento do semestre então se você multiplicar por seis são seis horas se no semestre você faz uma visita técnica ok seis horas contempla agora se você fizer duas três talvez não contemple então assim colocar de um porque aí o professor que fizer mais de uma visita até aqui ele pode colocar uma carga horária maior por semana nesse documento duas que aí quando multiplica no semestre ele fez duas vai contemplar não sei se eu fui entendida nisso mas assim é só isso não vou me alongar muito mas eu gostei desse encaminhamento do Rafael Oi 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 Selena o ponto né já rapidinho Rafael só se a Neely desistiu de falar é pois é perdão Neely perdão pode seguir eu passei a minha instrução tá bom Bruno só um pontuamento quando a gente falou de uma hora né é o que está já vigorando hoje a ideia é que a gente realmente altere e disputa isso realmente como você tá falando pegar as contribuições dos conselheiros né a gente faz uma sugestão agora eu não me recordo que eu não tô com o computador em mãos aqui com o documento aberto pra verificar qual é a nossa sugestão né mas ela vai bem na linha do que a Celiana já tá propondo e a gente amadurecer esses pontos em conjunto mas já de acordo com o que a comunidade trabalhou e o que eu vejo aqui é já respondendo ao Rafael agora né é um pouquinho da metodologia porque pra gente que debruçou ali tava agora bem em cima do assunto é bem é um divisor de águas assim se a gente se a gente segue a portaria 17 não existe trabalho que nenhum que a gente vai conseguir fazer ou tapinha que a gente vai dar ou pequenas alterações na tabela que vai contemplar a enxurrada de reclamações e críticas então assim esse é um cenário se a gente seguir a 17 a portaria 17 a gente não consegue atender o que a comunidade realmente está aclamando está pedindo se a gente não seguir a 17 aí a gente tem as possibilidades que foram elencadas primeiramente no documento do dia 7 né e nesse no depois né no próximo documento que é o documento do dia 28 que complementa o documento do dia 7 então com base nisso né a gente tem esses dois cenários podem não ter ficado muito claros porque realmente a gente não colocou no documento não está escrito né o não seguir porque quando a gente se debruçou já estava para quem estava ali estava bem intrínseco que já era claro se você não seguir você não tem o que fazer se você seguir aliás a 17 você não tem o que fazer você fica amarrado porque foi a nossa visão sobre como ele tinha sido aprovado anteriormente que foi realmente seguindo se você reparar ele o documento aprovado anteriormente que está regindo a gente até o momento ele segue fielmente a portaria 17 e como a Elisa bem pontuou o Instituto do Ceará ele não segue a gente tem outros institutos que não seguem em parte a sua maneira eles mudam um pouco e qual é essa decisão pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro o que a gente vai tomar como essa decisão eu entendo o pontuamento do Rafael que é bem pertinente sobre a gente já apresentar no documento só que tudo começa nessa discussão ela é central porque se você decide sim ou não nela você vai abrir desencadeamentos que a gente já fez não é o que o trabalho vai estar dependendo disso para continuar não a gente já seguiu com esse trabalho a questão toda foi a metodologia utilizada para explicitar isso para o conselho ao meu ver o que está causando isso e aí a gente realmente pode acertar de acordo com as falas bem pontuadas dos conselheiros assim como o presidente do conselho e para a gente poder se debruçar nisso para poder fechar a questão em atendimento até a justiça espero que eu tenha sido claro Bruno eu acho que foi eu só eu só reforço aqui né eu não me sinto confortável em falar sim ou não nesse encaminhamento até porque eu entendo que a comissão estou falando eu até entendo que a comissão ela tem autonomia para fazer a proposta entendeu eu não preciso dar autonomia para uma coisa que eu já dei né acho que tem que fazer a proposta e justificar o porquê para todo mundo ficar esclarecido foi o que eu falei gente eu vivia e aí tentando compartilhar com vocês essa experiência eu vivi a experiência e muitos aqui também de aprovar um documento e na reunião seguinte a gente ser massacrado e a gente fez uma discussão que não foi pouca a gente fez uma discussão muito longa na reunião então assim eu sugiro até eu entendo que a comissão às vezes está muito receosa de fazer uma proposta quer tentar ter autorização antes mas assim eu acho que vocês poderiam dividir o documento em algumas partes e aí a gente não precisa trazer tudo de uma vez e discutir aí uma proposta de encaminhamento se vocês fazem uma parte inicial traz aqui e a gente já aprovando essa parte inicial ou seja vocês já começam a ter no horizonte para vocês direcionarem mais as outras partes eu me sinto muito mais confortável como participante do conselho de poder aprovar com esses encaminhamentos porque às vezes vocês estão tão debruçados na discussão que vocês estão muito mais esclarecidos do que a gente eu também tenho dúvida não é porque eu sou reitor que eu não tenho dúvida eu tenho dúvida tu me mostra realmente qual é o impacto disso qual é o impacto de não seguir porque aí a gente vai a gente vai apoiar cara não tem nenhuma restrição desse reitor de apoiar ou não apoiar a 17 até porque eu acho que o que é decidido é esse mas eu acho assim eu tenho que entender os caminhos então se vocês estão tão debruçados se vocês quiserem a gente marca nas próximas reuniões parte dos documentos e a gente vai discutindo e vocês vão observando até o entendimento do grupo eu acho que é muito mais prático muito mais objetivo muito mais operacional e eu acho que a gente vai se sentir mais à vontade e aí falo muito por mim eu não me sinto confortável em dizer o caminho sem ver o caminho entendeu eu acho que é muito não tem a transparência que a gente precisa ter porque senão a gente vai aprovar um documento e vai receber crítica e na semana seguinte a gente vai ter que trazer o documento para rever entendeu assim eu vivi isso no outro algum conselheiro mais quer fazer alguma consideração Leonardo 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 deixa só te pedir um favor eu preciso pegar uma água e eu não queria sair e não te ouvir deixa só me dá um minuto para eu pegar uma água aqui que eu estou se distraçado morrendo cedo um segundo Alessandra Nico eu vou aproveitar e tirar uma dúvida posso? claro se eu conseguir vamos lá querida eu queria estou te escutando tá é porque eu não sei se é só comigo a limitação do meu computador não sei mas assim sempre que eu recebo uma convocação para reunião tudo bonitinho ver um Google junto consigo acessar mas eu só consigo acessar o Google Drive daquele dia daquela reunião eu não consigo acessar todo o histórico das reuniões e eu percebo que só fica disponível um período de tempo da sua convocação no dia da reunião depois se eu quiser acessar eu não tenho acesso é só comigo isso ou é com todo mundo? olha Celiana ninguém fez essa observação ainda eu vou até ver porque assim todos os documentos continuam eu não retiro nenhum desde o ano passado eu não sei é você é uma coisa muito antiga então todos os documentos que foram disponibilizados no Google eles continuam eu jamais retiro agora vou dar uma olhada se alguma função aplicabilidade dentro do Google que diz que ele tem que continuar porque todos estão lá eu vou dar uma olhada e te dou esse feedback ainda hoje tá bom? obrigada querida tchau gente obrigado porque eu estava morrendo de sede Léo então Rafael o que eu queria falar é o seguinte eu sei por exemplo que quando esse documento chegou no campo em janeiro foi feito reuniões com a comunidade inclusive o Rio de Janeiro encaminhou uma proposta o que eu quero dizer é o seguinte qual era o problema na minha visão pela discussão que teve no Rio de Janeiro do ano anterior é que ela era muito engessada do tipo assim se eu tenho uma atividade que eu não conseguia incluir na tabela como é que eu incluía ela e como é que eu compatibilizava isso? o problema de você colocar várias linhas dizendo um rol de atividade é que alguma coisa vai acabar ficando de fora ele vai aparecer situação de que ah, eu estou fazendo isso aqui mas isso aqui se enquadra onde? se encaixa onde? e aí às vezes você fala sei lá vou encaixar aqui nesse local mas aí eu estou gastando sei lá quatro horas por semana com isso aqui e aqui nesse local fala que eu só posso gastar uma ou duas horas entendeu? então assim o que na verdade o Campos Maracanã vinha propondo é que você tivesse grandes grupos de atividades que essas atividades tivessem um teto de horas que pudesse ser gasta e aí eu não sei se essa flexibilização ela fere a portaria 17 nesse sentido de você montar uma tabela que em vez de ter lá todos os itenzinhos pormenorizados com limitação X de horas mas a flexibilização ela de alguma forma fere a portaria então a minha dúvida é justamente essa se não tem como a gente ser flexível e colocar um teto lembrando sempre né gente que o funcionário que declara uma coisa ele e como ele tem fé pública veio eu que você tem que acreditar na indenidade do funcionário e a chefe imediata também teria que dar o ciente disso né então as pessoas sempre lembrarem dessas questões né a pessoa que declara como servidor público que está fazendo XYZ e a chefe imediata que assina tem uma responsabilidade em relação a esse documento então se as pessoas não forem condizentes com aquilo que está ali né e conseguir realmente mostrar que a pessoa não está fazendo aquilo não seguindo aquilo que isso pode sim gerar problema jurídico para a pessoa depois só isso tem mais alguém inscrito Alessandra não não tem não sei se a Elisa quer fazer a observação que ela colocou no bate-papo já para a próxima reunião você quer falar Elisa para entrar no ponto de pauta ou não então eu acho que se o Bruno e o Bram me concordarem eu acho que eu concordo com o Rafael e até peço desculpas por não ter correspondido aí as expectativas enfim mas eu acho que a gente pode sistematizar dessa maneira porque na verdade a discussão ela está pronta basicamente a gente é só sistematizar desse modo e trazer na próxima reunião a gente sistematiza encaminha com antecedência e discute na próxima reunião bom se todo mundo concordar a gente faz isso mas só Elisa eu acho que só para ficar claro eu acho que vocês estão fazendo um trabalho ótimo só que vocês estão tão discutindo tanto entre vocês que vocês estão com muita propriedade que a gente não está entendeu então às vezes quando você fala assim fazer esse caminho a gente às vezes não está vendo então quanto mais você ajudar a gente a ver esses caminhos de tudo que vocês estão discutindo porque vocês já viram outros documentos já têm essa ideia seria importante usando um termo ruim mas acho que é isso desenhar para a gente porque aí a gente vai se sentir muito mais à vontade e esclarecido para votar para estar junto com vocês entendeu concordo para mim está claro eu acho que a gente estava imerso no trabalho e enfim não pensou como conselheiro que vai estar assistindo acho que pode ser por aí mesmo entendeu então acho que para a próxima reunião a gente bom se Bruno e Bram me comentarem eu estou falando aqui por mim eu estou falando para a comissão aí a gente pode trazer esse formato estou de acordo com a fala da Elisa é exatamente isso e aí por mim estou de acordo eu também posso fazer só mais um comentário claro a vontade eu entendo que a gente possa não ter sido didaticamente eficiente o que a gente apresentou não está pode ser realmente melhorado digamos assim mas tem uma coisa que eu queria deixar claro para que não tivesse se não voltasse novamente a esse ponto a primeira vez que está sendo apresentada desculpa são as badaladas do Nepal são os monges aqui do Nepal eles vão voltando a tordô inclusive a meditação a primeira vez que a gente está de fato debatendo sobre o documento de cargo horário docente no Consup é hoje só para deixar isso claro para não dar a impressão de que a gente está prorrogando o negócio ou está arrastando ou não está fazendo a primeira vez que a gente teve a oportunidade de apresentar de fato foi hoje beleza mas acredito que na próxima semana a gente coloque de uma forma sistematizada de que todo mundo possa ver como está e como é a proposta de alteração perfeito ok então a gente dá esse encaminhamento alguém discorda a gente faz isso a gente insere e aí vocês vão tentando explicar melhor para a gente esses caminhos e a gente vai esclarecer Alessandra eu vou pedir também para você separar para a comissão a ata da reunião que discutiu a resolução 36 45 48 36 né beleza qual é 48 é antiga né 48 é antiga a nova eu acho que é 36 é 17 2018 é isso a resolução separa a ata e manda para eles para eles para o manda para todo mundo que aí todo mundo também revela a discussão eu acho que vai ser muito importante tá bom tá bom próximo ponto agora relacionado a pandemia a gente está num tempo aí tem um tempo em curto a gente começou um pouquinho atrasado mas acho que dá tempo da gente fazer discussão de boa 3 relacionados a pandemia o item 3 2.1 que foi a sugestão da Nelly para a comissão apresentar o trabalho realizado aí pela comissão então Nelly Nelly ou quem for apresentar não sei se é a Nelly apresenta para a gente se puder compartilhar o documento Nelly seria interessante também sim eu fiquei de apresentar a proposta eu não tenho como compartilhar porque eu estou no celular mas o o documento já está anexado no drive não sei se alguém poderia fazer se é possível e também está no grupo zap eu faço aqui só deixa eu tentar aqui só um momento então assim enquanto Alessandra enquanto ela vai buscando aí apresentar o documento só fazer assim uma prévia contextualização da ideia né do surgimento desse GT no âmbito do consulte um GT para pensar um plano um plano de ações contínuas de enfrentamento da Covid então acho que todos devem estar recordados né de uma preocupação que surgiu no Consup da gente pensar em ações que pudessem organizar o retorno das aulas né no sentido assim em algum momento isso vai acontecer a gente não sabe quando mas em algum momento vai acontecer esse retorno então a importância da gente nos preparar e organizar esse tempo para que a gente possa fazer isso em ambiente seguro né nas melhores condições possíveis né de segurança então nesse momento a gente ainda falava não sei se vocês também estão lembrados a gente ainda falava em pós-pandemia né esse conceito de pós-pandemia que cada vez mais esse conceito ele está se se desconstruindo porque talvez a gente não saiba exatamente se a gente vai ter um momento tão fechado né de pós-pandemia os últimos estudos assim sobretudo esse relatório da Fiocruz indica uma convivência ainda a longo prazo com a pandemia né com a possibilidade até da covid se tornar uma doença endêmica então há uma gravidade aí e a gente tem que se preparar então assim sendo no consulpe né do dia 16 de abril foi instaurada esse GT né o GT formado pela representação da CUT né o Fábio Conte a Fernanda Paixão a Celiana eu Thiago Janerini e o Wagner né a gente se organizou definimos aqui no documento como tá na tela todos estão vendo o documento não tô te ouvindo é porque a Elisa começou a compartilhar e parou eu posso compartilhar Elisa ou você ainda tá tentando não se já tá aí na mão pode porque eu não sei porque saiu aqui tá na mão ou no mouse é a boa tá no mouse né tá na nuvem é conseguiu Elisa é bom todo mundo ver você tá tentando aí no computador agora que eu vi tem e tem como saber né tem um um celularzinho ah legal isso aí aparece um celularzinho então ó Alessandro você tá compartilhando a tela você pode compartilhar o documento isso mas tu consegue fazer isso direto hein aí coloca ali quem viu né viu que você consegue expandir na tela sim agora tá né tá então tá aí a formação da comissão do GT né seguindo a nossa metodologia de trabalho esse GT ele na realidade ele tá finalizando hoje né com a segunda apresentação desse plano de ações contínuas nós previmos então que ainda há uma possibilidade né após os ajustes necessários de uma redação final caso haja esses ajustes e a partir daí então a gente construiu as diretrizes gerais que devem orientar a construção desse plano institucional né então temos temos como objetivo principal planejar essas ações contínuas de enfrentamento à pandemia e a gente pensa que a gente realizou né que esse plano de ações contínuas deve estar estruturado em três eixos o primeiro eixo o eixo da humanização prevendo que esse plano ele possa se construir a partir de uma ideia de acolhimento e de uma perspectiva também sensível né isso acho que é muito importante que a gente está atravessando uma tragédia sem igual afetando a todos mas afetando de uma forma desigual e que provavelmente na nossa comunidade a gente vai encontrar grupos muito vulneráveis né sem falar de um sofrimento geral que todo esse processo está afetando a todos nós então uma ideia que a gente possa construir um ideal organizado de todas as ações que a gente possa pensar nesse plano institucional de enfrentamento o segundo eixo são as ações pedagógicas né propriamente ditas pensar pensar na estrutura de um calendário escolar que também prevê né necessidade de acolher os diversos grupos das suas diversas situações que a gente possa encontrar e essas ações pedagógicas possam sobretudo manter a qualidade do ensino e todo o trabalho né já desenvolvido pelo instituto e o terceiro eixo são as ações de infraestrutura pensando ações muito concretas que possam ser desenvolvidas que garantam esses ambientes seguros né de trabalho e aí de fato tem um grande trabalho a ser feito porque provavelmente a gente não vai voltar mais a uma normalidade né de como era antes da pandemia então a questão das turmas o número de turmas a questão de uma possível por exemplo testagem né dos alunos dos servidores a questão de EPIs enfim uma série de ações todas elas voltadas né dentro desse eixo da estrutura para manter esses ambientes seguros em relação às condições sanitárias bom são esses três eixos né a humanização as ações pedagógicas e a infraestrutura e definimos também uma estrutura para que esse plano institucional ele possa acontecer ele possa ser realizado né uma estrutura para o desenvolvimento desse plano essa estrutura seria formado por comissões locais né dos campi incluindo também a reitoria e uma comissão central como é que a gente pensou a formação dessas comissões um membro um representante né da infraestrutura da pedagogia OTAI da psicologia da assistência social da biologia barra microbiologia da área de meio ambiente dos coordenadores de cursos né do SERSA das equipes de segurança do trabalho para os campi que houver CISP e também a representação da gestão DG ou DE levando em consideração que a gente apresentou uma proposta da reunião passada né de comissão e essa nova proposta já absorve as contribuições dos conselheiros na reunião anterior incluindo né outros membros e outras representações A comissão da reitoria né a gente imaginou né a gente indicou que deve ter também né um representante da infraestrutura pro AD do ensino pedagógico pro EN da saúde do trabalhador pro DIN da DIRAI da PROEX da PROPI da CISP e segurança do trabalho bom a comissão central ela seria formada por um membro eleito de cada comissão local incluindo camp e reitoria e essa comissão central ela teria obviamente um diálogo constante com o COI mas não apenas com o COI né também com os grupos que já estão em atividade né pensando aí já estão em funcionamento do CJ Nelly Nelly foi desculpa te interromper porque tem conselheira que não tá conseguindo te ouvir claramente se você puder aumentar só um pouquinho a voz só isso tá tá baixo é você aumentava vê se melhorou eu acho que é uma questão da bateria isso agora tá um pouco mais alto melhorou sim tá desculpa gente nada que isso mas dá pra continuar então né sim a gente fez um cronograma inicial né essa avaliação da proposta que foi a primeira né foi a quinta de abril onde houve uma pré-aprovação dessa ideia né a ideia de um plano institucional de ações contínas de enfrentamento a covid e uma segunda avaliação da proposta que deveria ser no dia 7 de maio mas que a reunião passou pra essa data né 14 de maio bom a partir daí a gente não fechou essas datas né solicitar os DGs montagens das comissões formação das comissões locais reunião geral indicação do membro para a comissão central o prazo pra entrega das propostas locais e por último né a entrega do plano de ações contínuas né o plano propriamente dito a gente não fechou porque a gente achou que seria importante é essas essas definições já se darem no âmbito do consulpe né dessa reunião a partir da avaliação da proposta e de encaminhamentos né sobretudo na ideia da coordenação desse trabalho né à medida que o plano seja aprovado que estrutura vai coordenar essas ações então a gente deixou em aberto de uma forma proposital para que a gente possa pensar isso nesse grupo né no consulpe então assim é esse o plano abro para os colegas né que participaram a comissão se querem acrescentar se querem fazer alguma observação bom então aberto aí alguém que participou da comissão quer fazer alguma consideração para complementar a apresentação da Nelly acho que não também ninguém se inscreveu até agora tá é Alessandra volta para o início do documento claro eu vou fazer uma posso fazer uma fala rapidinho rapidinho Rafael posso fazer uma fala eu queria me escrever para falar pode falar é bem rapidinho Nelly parabéns pelo trabalho né e a toda a comissão né eu estava na reunião do campus Nilópolis ontem isso já está repercutindo nos campos inclusive no campus Nilópolis né do pessoal interessado querendo realmente contribuir e ajudar nas comissões locais para que isso né para se repercutir na comissão central também e achei muito importante o trechinho que você falou da testagem eu acho que um bom ponto a ser levantado né e está sempre sendo enfatizado como se fosse a gente conseguir um mapeamento claro né dos servidores pelo menos dos servidores que eu acho que dos alunos fica bem difícil porque o número é muito maior mas se a gente conseguir esse levantamento claro a gente consegue ver né como a gente vai proceder uma das formas de como a gente vai proceder porque o que eu tenho visto né nos noticiários e tudo noticiários internacionais é que os países que conseguiram lidar melhor foram os que tiveram um melhor acesso à informação a informação de quem já tinha o vírus quem já estava com os anticorpos referentes a eles que são dois testes diferentes né pelo que eu pude apurar então esse ponto vai ajudar bastante a gente também além de todas as medidas pelas quais vocês já estão trabalhando e novamente um parabéns aí a toda a comunidade a toda a comissão então Bruna se pode fazer um comentário a ideia é que a gente possa criar um grande cinturão sabe de proteção às pessoas de proteção ao nosso trabalho né e se quanto mais pessoas envolvidas e obviamente que a comunidade tem especialistas tem pessoas muito competentes tem a área da biologia tem a área da segurança do trabalho do ambiente ou seja a gente tem muitos recursos né que a gente pode utilizar e potencializar para criar essa proteção porque a gente sabe que vai ser muito difícil né até sendo difícil do Brasil particularmente difícil do Rio de Janeiro então eu acho que seria um caminho assim para a gente construir essa segurança né a segurança a vida mesmo bom tem mais algum conselheiro que eu queria também fazer umas considerações sim o Márcio Márcio Franklin tá então fala eu dou preferência aos conselheiros falarem mas eu também queria fazer umas perguntas também pode falar Márcio acho que ele não tá escutando tem que só fechar se ele for falar Alessandra oi o som o som parece tá ruim o meu tá travando fechar e abrir aqui ó então pode ser isso ah entendi então abre pra ele abre pra ele deixa eu ver aqui peraí Márcio Márcio ainda não abriu não quem tiver organizando tenta fechar o som de todo mundo e aí a pessoa vai abrir Alessandra ela tá até bom fazer isso bom então enquanto tenta ir Márcio se você não se incomodar eu falo e aí depois quando você conseguir falar pode ser não vai responder porque o som de todo mundo tá fechado é mas você consegue abrir o dele não? eu tô tentando abrir aí fecha automaticamente o dele o que é que vai vai ter pois é então vamos vou ponderar aqui depois quando ele resolver ele ponder o Roberto quer falar também tá maravilha tá deixa então eu colocar algumas questões e aí até perguntas também é assim é parabenizar de verdade o trabalho eu acho que ficou o GT se desdobrou muito bem eu gostei muito da proposta Nelly e aí passo também esse reconhecimento a todos eu acho que ficou um trabalho muito completo e mais ou menos do que a gente tinha receio mesmo que a gente queria então eu acho que Nelly até daquelas falas que a gente já vinha conversando as falas que a gente fez aqui no Consup eu acho que vocês conseguiram fazer esse desdobramento em várias áreas sobe um pouquinho Alessandra para mim por favor mais foi é subir na verdade é descer ah tá é essa não a metodologia eu achei ótima da minha forma que vocês fizeram e essas diretrizes gerais Nelly eu acho que foi incrível eu acho que é isso que a gente tem tentado trabalhar pensando humanização pensando pedagógica e pensando infraestrutura acho que é exatamente isso então parabenizo de verdade vocês por esse trabalho acho que a composição dos grupos eu tenho dúvida mesmo algumas dúvidas em relação a qual o grande receio compartilhando com vocês a gente ter super posições de atividades aí é mais uma contribuição mesmo eu acho que faltou isso no documento o que cabe as atribuições eu acho que faltou por comissão o que faz a comissão do campo o que faz a comissão da reitoria o que faz a comissão central eu assim que faltou muito mais atribuição eu acho que vocês fizeram um belo preâmbulo do que é concordo plenamente e sou extremamente favorável que a gente possa fazer isso sou favorável que a gente tenha vários grupos pensando acho que é isso mesmo acho que vários grupos podem pensar as pessoas querem centralizar poder na verdade a gente tem que descentralizar os poderes exatamente para a gente conseguir avançar na discussão eu só tenho receio até onde vai o trabalho de um e o trabalho do outro então eu acho que faltou aí uma dúvida talvez se você conseguir me responder a comissão responder aonde que está as atribuições de cada grupo por quê? porque tendo clareza dessas ações a gente não vai ter trabalho redobrado entendeu? das mesmas comissões pensarem em coisas que a outra comissão está pensando acho também como sugestão que a própria composição das comissões elas podem envolver comissões já existentes eu participei de uma reunião da CISP e eles estão fazendo um mega relatório porque eles têm as metragens de todos os campos então na última reunião eles elencaram de fazer isso por exemplo mas aí esse trabalho que eles vão fazer vão fazer também na comissão do campus então aí vai acabar batendo talvez a gente tenha uma comissão de acompanhamento ver se as coisas estão acontecendo uma comissão que envolve aí os técnicos acho que a Celiana falou aqui também a questão dos médicos os médicos fizeram um protocolo da área de saúde eu recebi ontem o de odontologia do pessoal que tem consultório odontológico fez umas regras também então assim eu senti falta e só para contribuir mesmo para a comissão acho que talvez a gente tenha que definir claramente a atribuição de cada um para todo mundo começar já sabendo eu acho que a diversidade dos campos tem mas acho que também é uma dúvida nele por exemplo CERSA nem todos tem nem todos tem quando não tiver o que que faz qual é o substitutivo né curso de segurança trabalha quando houver beleza meio ambiente todos tem curso de meio ambiente nem todos tem tem alguém da área mas como é definido isso eu acho que talvez vocês pensarem uma idealidade que não é igualitária em todos os campos então o que que o campo faz quando não tem não faz mas aí ele vai ficar capenga nessa área que a gente entende que é importante que eu acho que vocês se lembram que áreas extremamente importantes concordo com todas eu acho que tem que ter esses grupos mas quem tiver qual é o substitutivo aí por exemplo um exemplo é o CERSA o CERSA todos os médicos criaram um grupo que é o fórum lá da saúde com a segurança com a coordenação de saúde do trabalhador eles estão se reunindo então talvez se eles criarem lá essa diretriz o campus não precisa pensar na questão da saúde porque vai ter o grupo entendeu eu acho que só se a gente conseguir se envolver a comissão por exemplo da saúde que já está fazendo reunião a CISP mais geral e aí ser só um membro na execução é no meu ver vai se a gente conseguir delimitar bem esses patés incluindo aí também todas as comissões que a gente tem os próprios conselhos acadêmicos que são importantes os conselheiros dos conselhos acadêmicos que eles acabam não aparecendo em nenhum momento o fórum do ensino ele pode também estar contemplado em algum item aí talvez na comissão da reitoria a gente fazer outras contribuições aí na constituição envolver o próprio COLE envolver a a a a CPPD a CISP entendeu assim eu acho que a gente pode tentar trabalhar nessa composição tentando criar já essas comissões constituídas e fortalecer o papel mas em suma eu acho que está maravilhoso eu acho que é isso mesmo eu acho que tem que ter essa participação de todos eu acho que só faltou mesmo delimitar o que cada um faz e até onde faz aí outra coisa também é uma contribuição que eu observei é o próprio cronograma ali né eu tenho muito receio do cronograma porque às vezes a gente quer fazer um cronograma para dar mais tempo para discussão mas ele fica inviável na infraestrutura e aí vou te dizer um exemplo por exemplo se a comissão do campo tiver que pensar na aquisição de materiais se demorar muito tempo para isso acontecer essa comissão fica enfraquecida quando ela for fazer a execução da infraestrutura então qual é uma solução para isso a gente tem tentado fazer uma discussão no COI da gente fazer compras coletivas por exemplo a reitoria faz as compras com os campings envolvidos o preço cai porque se você compra maior quantidade do que você deixar cada campo comprar isso acaba gerando inviabilidade e assim só compartilhando com vocês está muito difícil comprar máscara está muito difícil comprar álcool os preços estão lá em cima o menor preço é um preço alto e isso a gente fica muito preocupado porque a gente vê as coisas acontecendo no governo do estado que estão comprando coisas mais caras então a gente fica a gente recebe orçamento dos três orçamentos todos os orçamentos que a gente recebe é caro se você comparar com o ano anterior então como é que você faz então assim se você compra uma maior quantidade isso ajuda na redução do preço então às vezes se essa comissão do campo se vocês pensaram dela elaborar o que precisa comprar mas isso só vir no final para parte de infraestrutura executar é difícil então talvez as etapas vão ter que seguir em conjunto porque se a gente já faz o COE por exemplo fez um mapeamento de álcool para comprar desinfetante para cobrar da empresa isso tudo já está caminhando só que isso vai mais rápido se a gente deixar para o campus decidir isso vai demorar e quando o campus vai comprar vai ter as mesmas dificuldades que a gente está tendo então é só só para compartilhar um pouquinho eu já estou acabando compartilhar um pouquinho com vocês essa dificuldade que a gente já está encontrando agora na compra e está muito difícil gente a Proag tem quebrado a cabeça aí porque os preços estão caros os menores preços não são os menores preços os fornecedores ficaram muito restritos então é só porque talvez otimiza então seria contribuição à comissão as melhores atribuições pensar em um calendário que dê para não cria problema na infraestrutura e talvez ter uma centralidade da compra das ações para a gente não ter perda entendeu só essas dúvidas que eu tenho e aí se a comissão tiver a resposta por favor então Rafael eu vou só responder e depois eu passo a palavra para os outros colegas também porque a gente fez essa discussão no GT sobre as atribuições das comissões locais e também da comissão central só que a gente achou melhor por bem que não caberia ao GT definir essas atribuições das comissões locais que isso já seria um trabalho da construção do plano uma vez essas comissões instituídas essas comissões junto com a comissão central elas ficariam responsáveis por construir essa ação local né e a ideia e construir as ações né e resultados pretendidos que a gente inclusive alinhavou alguns né mas que o que a gente pensa desse plano em termos da sua estrutura é que a gente conseguisse construir uma unidade dentro em cada campus uma unidade bastante operacional o exemplo que você deu né Cersa né vamos supor num campus que não der Cersa não tem como ter né para o campus que houver mas vamos pensar num campus que tenha o Cersa provavelmente vai estar trabalhando né no seu grupo né esse a comissão local tendo um membro Cersa ele vai fazer esse diálogo rente né com o campus constante com o campus então a gente vai criar uma estrutura de fluxo de informação muito ágil porque esses núcleos locais eles vão ser um lugar também de construir de divulgar e de essas informações né como se fosse uma unidade operacional dinâmica atenta rente ao cotidiano do campus interlocução direto com a comissão central né então eu não vejo assim uma questão essa comissão local ela não se não se se sustapõe as outras comissões aos outros trabalhos ela é um lugar para fazer confluir essas informações de trabalho né e essas informações elas correrem mais mais rapidamente não sei se responde tem mais algum inscrito tem sim o Márcio voltou Márcio maravilha eu queria só fazer a contribuição na fala da Lelinha é porque tem o Márcio o Roberto e depois a Celiana tá bom então Márcio pode falar posso falar pode agora o sol tá direito agora tá direito aqui tava meio é é só é que acabou o Rafael já falou boa parte das que eu ia colocar mas principalmente sobre essas comissões locais porque como já foi falado já foi explicado e já tá sendo falado não é só o CERSA o CERSA tem cinco campos com CERSA a maioria dos campos não tem CERSA a maioria dos campos não tem psicólogo a maioria dos campos não tem assistência social suficiente ou seja eu vou dar um exemplo do Belfor Rocha o Belfor Rocha eu vou ter uma delas especializada e aí eu volto a reforçar o que o Rafael falou vários dos trabalhos que estão sendo feitos já estão sendo desenvolvidos pela saúde do trabalhador pelos médicos do trabalho pela CISP o voto cometer operacional já está levantando esses dados a PROEM tá fazendo um trabalho excelente com os diretores de ensino levantando quantidade de alunos por sala turno escalonamento ou seja todos esses trabalhos estão sendo desenvolvidos e aí eu volto a outra questão e reforçando o que o Rafael falou a questão das compras de materiais estou envolvido direto em compras de diversos materiais emergenciais está muito difícil de conseguir comprar em preços razoáveis e aí tem um outro problema quando a gente pensar vou dar um exemplo por exemplo de máscara né seja de pão seja cirúrgica de tartar mas a gente vai ter que comprar milhares tá só que para comprar milhares eu não vou dispensa eu vou ter que fazer um pregão e esse pregão vai demorar uns 60 dias 50 dias com toda a gente sabe nossa hoje está programando isso e o pessoal da saúde já está fazendo esse levantamento então eu acho que algumas ações desse que seja central ou local na verdade processos que outras comissões já estão fazendo tá é só essa argumentação que a gente já está levantando álcool gel para a campos mágara chuva ou seja já está sendo feito todo esse levantamento de estrutura que a gente tem que fazer um processo hoje para que há 60 dias se entregue e corre o risco porque a 60 dias tem que voltar talvez então a gente está correndo contra o tempo então vários setores já estão correndo contra o tempo correndo atrás disso eu acho que a comissão do consul eu acho que ela poderia era centralizar isso fazer um uma sistematização dessas outras comissões e essas comissões passarem informações no consul entendeu no consul que é uma gestão da minha parte era a sugestão ok Márcio quem está escrito Roberto né isso Roberto então pessoal bom dia não vou me estender muito até pela questão do horário também me senti bastante contemplado pelas colocações do Rafael da Nelly e agora do Márcio mas eu queria destacar só que enfim a importância do trabalho do GT que é realmente a sistematização das ações e a distribuição nessas digamos categorias de ações ficou realmente bem acontento reforço um pouco a fala da Nelly sobre a autonomia para as atribuições nas comissões nas comissões e assim é saber um pouco no 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 que o o Rafael falou também de que forma essas essas instâncias que já estão acontecendo que bem disse o Márcio a gente o consul destaca essa urgência lá atrás mas as coisas estão acontecendo então os campos estão resolvendo a reitoria está tocando de que forma essa comunicação entre entre o que já está acontecendo e o que o que tem de proposta para para se efetivar é importante que a gente que a gente é tem essa 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 comunicação de forma evitar realmente o que apesar do Rafael também ter dito que é é bom que muita gente esteja pensando mas evitar um pouco que que a gente esteja fazendo a mesma coisa duas vezes né não sei se eu fui se eu fui claro eu queria sintetizar rápido mas eu acho que é é um pouco a preocupação da ah enfim e desculpa e o papel do COE eu queria entender agora nesse nessa proposta da criação da comissão e das comissões qual fica qual é na verdade o papel do COE a partir de então enfim era isso maravilha Roberto é é Celiana Celiana então então eu queria só fazer uma contribuição é obviamente que todas as contribuições foram importantes é eu fico feliz né pelo parabéns porque assim a gente quanto o GT de um outro documento foi muito criticado mas assim foi bom as críticas que a gente cresceu e se entendeu quanto o GT né o nosso papel mas assim eu queria fazer alguns esclarecimentos primeira coisa é eu exatamente o que a Nelly colocou a gente não quis fechar as atribuições né porque a gente entende que essas atribuições fica a cargo das comissões mas qual o principal objetivo dessa forma de pensamento a gente está entendendo né em outros foros aos quais eu participo também já foi falado que assim muitas coisas estão acontecendo mas assim o papel das comissões também é dar essa inegração nessa discussão porque assim quando a gente coloca a base junto né ela vem trazendo contribuições e ela vai conseguir dar resposta para essa base porque o próprio Márcio fala assim ah eu acho que seria mais chamar todas essas comissões que estão trabalhando já vir aqui falar o que está fazendo mas se a gente entende que essas comissões locais né campi e reitoria vão dialogar constantemente com o COI e pelo que eu estou percebendo o COI que está coordenando todas essas ações né é importante esse aprofundamento também do COI chegando a esses campi e trazendo informações e quando a gente fala que os campi que não tem por exemplo não tem CS não tem psicologia é um problema é mas olha quão bom é o campus que tem porque assim a ideia é um documento do Instituto Federal do Rio de Janeiro então vai ter a contribuição de todos os profissionais por mais que o campi o campus ali não tenha esse profissional e também assim é uma proposta de comissão o diretor né que vai montar e convidar essas comissões obviamente se ele não tem e ele percebe uma outra uma outra profissão que venha contribuir o documento e pro campus dele um outro servidor ele pode e ele tem o negócio não é engessado fechado é proposta entendeu então assim eu acho que quanto mais representação dos campi melhor e aí assim a ideia também não foi quanto mais a gente abre se a gente multiplicar pelo número de campi somando a reitoria se a gente pensar isso é uma comissão grande e aí se a gente leva isso tudo para a comissão central por isso que foi a ideia de diminuir a comissão central e sempre esse diálogo concorre e se a gente perceber também por exemplo quando falar está tendo reunião da SISP a SISP do campo o campus que tem está presente que também está lá na central então se comunica por exemplo eu vou dar um exemplo do campus do grupo de Caxias quando a gente coloca a CESSA o próprio médico que é o Arthur falou que quer fazer parte da comissão local e ele ontem também se reuniu na comissão central e entrou em contato comigo então assim ele vai estar fazendo esse elo de diálogo porque ele está nas duas comissões e aí mais ainda esse campo e essa comunidade do campo está sendo comunicada a gente vai poder fazer a reunião dessa comissão digamos assim é uma referência local entendeu é isso mas assim eu entendo toda essa logística de compras e por isso também que a gente está preocupado de andar rápido até para que essa compra aconteça que está acontecendo ela sim leve a contribuição desses especialistas entendeu é só isso maravilha Celiana tem mais algum escrito Alessandra tem mais alguém escrito não não gente assim eu acho que tem umas perguntas concordo plenamente com o Roberto acho que a fala dele é um pouco também do que eu penso eu entendo que assim o trabalho ficou muito bom eu só entendo e aí Celiana considerando as suas colocações assim é muito difícil também da gente criar uma comissão sem saber a atribuição porque eu acho que acaba a gente está num momento gente que a gente precisa primeiro pensar em todas as possibilidades vocês imaginem eu não estou dormindo praticamente eu estou tentando tomar remédio para dormir porque cada notícia que eu tenho de compra que a gente tenta fazer e não consegue de preço absurdo e aí eu falo não vou pagar esse preço assim é uma dinâmica muito cruel e eu tenho receio da gente fazer essa deixar que as comissões façam as atribuições e a gente possa perder no caminho em questão do horário também da reunião para a gente não estender muito a minha sugestão com encaminhamento assim eu acho que ninguém aqui é contrário a esse plano eu acho que a comissão fez um trabalho maravilhoso eu acho que é favorável talvez a gente pegar e tratar todas essas comissões e tentar fazer o esboço de uma proposta de atribuição que aí a gente definiria compras vai ser essa comissão que vai dar resposta ao consulto execução vai ser essa comissão que vai dar resposta ao consulto e aí nesse calendário de prazo se a gente não definir deixar que cada um for fazer o prazo eu tenho que ser da gente não conseguir comprar você entendeu porque assim se vocês me perguntarem cadê o álcool que vai chegar nos campos cara eu estou tentando comprar há dois meses desde a segunda semana de março eu estou tentando comprar e não consigo preço super faturado os fornecedores dizem que não tem não consegue atender então assim eu fico muito preocupado então a minha sugestão é o seguinte a gente acho que coloque em votação a aprovação do plano a gente fica como pendência fazer uma atribuição e aí a gente pode tentar fazer uma proposta eu posso pedir a gente pode fazer uma reunião com o grupo fazer uma proposta a gente já alinha por o consulto por e-mail por whatsapp a proposta e aí a gente já faz a portaria e aí a gente pode fazer até melhor pode pegar Elida, Thiago e Celiana a gente já mapear dessas contribuições aí que o grupo fez quais grupos os tamanhos das comissões porque aí a gente vai ter clareza dos grupos e aí a gente vê aqueles que estão com mais dificuldade criando as atribuições eu acho que a gente pode fazer assim aprovando eu acho que o trabalho está maravilhoso eu acho que o trabalho é isso mesmo na verdade a gente só está fazendo contribuições para principalmente na questão da infraestrutura eu acho que a humanização a gente consegue ter tempo aí para pensar até o retorno o segundo item lá é a humanização o pedagógico a gente consegue fazer o que mais me preocupa é a infraestrutura pelas dificuldades que a gente está tendo real gente real assim quem não tem experiência na compra mas eu estou falando você que está sendo muito mais difícil do que qualquer outro processo que a gente varia e aí eu tenho essas atribuições se todo mundo que está cachorrada já está querendo que vocês deem atenção aí para eles o que acontece a gente aprova então essas comissões que eu acho que é importante e aí as atribuições e a e a e a composição a gente fecharia baseada nessas atribuições né é uma proposta que eu faço aí se algum conselheiro discordar se manifesta aí Rafael Aneli Aneli gostaria de falar pode falar só duas observações antes da gente avaliar aí a sua proposta de encaminhamento uma é que de fato a gente já tinha incorporado a representação dissente alguma coisa aí da última versão não ficou porque foi uma contribuição da última reunião e a gente tinha incorporado então a representação dissente já estava prevista a outra coisa que a gente ficou de decidir aqui hoje também pela comissão é que da reunião passada para essa a gente não fez nenhuma alteração no documento só organizou o documento melhor deixou ele mais claro né mas surgiu uma questão na comissão e a gente decidiu colocar aqui também para vocês para a gente ver se é possível a gente da comissão local a gente achou importante que haja também uma representação mais aberta docente e uma representação técnica também né essa representação não tem a comissão está muito marcada né o coordenador de curso a CERSA CISP e tal então incluir essa representação docente e a representação dos técnicos né a gente está perguntando pedindo autorização porque isso não estava previsto na última reunião talvez isso também ajude a resolver também a questão levantada pelo Márcio né em lugares de que não haja essas estruturas e tal a comissão também essa comissão permite agregar outras categorias então era isso bom de minha parte tranquilo se os conselheiros se alguém tiver e aí eu acho Nelly a gente podia e até me comprometo a particularmente ajudar o grupo tentar elencar essas atribuições a gente faz um powerpoint manda para todos os conselheiros e aí a gente vai fechando essas atribuições para quando fazer a portaria com o nome das pessoas a gente já coloca essas atribuições então a gente aprovaria o plano toda hora esqueço o nome que a gente colocou plano eu achei lindo plano de ações contínuas plano de ações contínuas de enfrentamento a covid-19 aí a gente faz isso aí eu respondo o Roberto também a gente faz Roberto coloca porque o COE quando foi criado já criou com as atribuições então a gente coloca todas as atribuições manda-lhe um powerpoint e aí a gente vai fechando essas atribuições para a portaria já elencar e aí eu acho que todo mundo vai ter clareza dos papéis e aí quem não concordar com o papel vai fazendo as contribuições e a gente fecha o documento e aí a gente aprovaria pode ser assim? A Celiana gostaria de um esclarecimento somente Celiana então qual é o esclarecimento? Então a gente só por exemplo a gente aprovaria o documento hoje aí ficaria essa pendência e a gente já podia estartar essa questão de começar a montar essas comissões porque assim a minha preocupação é quanto mais tempo a gente demorar para formar essas comissões mais tempo a coisa demora para acontecer e assim eu vou falar um pouco do campo do Duque de Caxias eu estou começando a ser muito cobrada porque os servidores do Duque de Caxias estão achando assim que a gente não está discutindo isso isso está dando angústia neles e que a gente quanto gestão não está fazendo essa discussão eu já dei um feedback que hoje do Consul provavelmente ia dar o startup para a gente começar a montar essas comissões entendeu? para daí eles começarem a participar dessa discussão porque isso está gerando muita angústia nos servidores principalmente eu tenho uma proposta de encaminhamento Rafael eu acho que vai na direção do que você está falando eu acho também respondendo a Celiana a gente já poderia fazer uma divulgação de uma versão preliminar do plano de ações contínas de enfrentamento ou seja aprovar como está né é da divulgação a isso da visibilidade né e também informar que haverá uma segunda uma finalização do plano enfim processo eu acho que isso também responde a ansiedade sabe das pessoas não tem uma proposta a gente chamar de eu acho eu acho ótimo isso eu acho que a contribuição da Nelly eu acho que é importante Celiana eu também acho que a gente precisa montar eu acho que assim a gente aprova hoje as comissões dos campos a gente vai só sistematizar e aí a própria composição em função da atribuição a gente fecha analisando os campos entendeu a gente pode tentar fazer isso entre hoje e amanhã a gente tenta em algum momento reunir com o grupo a gente faz um esboço manda o mais rápido possível mas a gente já aprovaria o grupo aprovaria nessa linha que a Nelly colocou essas inserções e aí o que a gente teria cuidado porque pode ser que alguns campos fiquem muito pequenos as comissões e aí a gente dentro da atribuição se a gente limitar bem a atribuição a gente consegue avançar eu acho que contempla a fala da Nelly contempla a fala da Celiana pode ser assim então vamos aprovar a criação das comissões e aí ficando pendente só as atribuições e a composição que a gente vai fazer entre hoje e amanhã e aí eu particularmente vou me envolver aí para ajudar a fazer o mais rápido possível pode ser alguém ao contrário então aprovado muito legal acho que é um passo extremamente importante que a gente faz aqui no no conselho agradecer demais esse grupo e para finalizar a gente desculpa mas eu acabei passando aqui do tempo não estabeleci teto eu fiz tudo aqui agora mas só tem os outros itens mas aí 3.2 análise de liberações sobre os normativos eu entendo que não tem nenhum documento né e avaliação dos impactos covid na comunidade a gente deixaria para a próxima reunião e a gente finalizaria agora pode ser tá na próxima reunião a gente vai aproveitar e tirar o horário da reunião Rafael logo já que estamos aqui você falou para a reunião sua com o GT não era melhor a gente já tirar o horário da reunião pode ser pode ser hoje às 4 15 4 ou 15 horas 4 16 horas 16 eu posso tá bom às 16 horas a gente já faz a reunião e a próxima reunião dia 28 de maio tá bom ok de manhã ou de tarde gente a gente tinha mudado excepcionalmente aqui para a da Júlia mas acabou que os outros alunos não apareceram não sei se foi ruim o horário para eles a gente faz novamente pela manhã vocês descobriram tarde pode ser a gente amanhã tarde amanhã tarde então vamos alternar então a gente faz a próxima de tarde e a outra de manhã gente obrigado bom dia a todos aí continuem se cuidando foi ótimo conversar com vocês bom dia pessoal tirar uma foto tira uma foto tá todo mundo escondido hoje 8 horas da manhã tá todo mundo acordando eu até queria que tivesse perto o mundo visível não tomei café ainda gente preciso tomar café valeu tira de a foto tchau bom dia para todo mundo tchau gente obrigado tchau tchau